Música Olá, sejam todos e todas muitíssimo bem-vindos aqui à TV 247 Meu nome é Guilherme Paladino e eu estou aqui hoje com o Paulo Moll Ele que é diretor de operações do SESI, economista, mestre em economia pela Universidade Federal de Minas Gerais e especialista em políticas públicas e gestão governamental foi analista econômico, inclusive, do Ministério da Fazenda entre 1998 e 2004 Nós hoje vamos conversar sobre robótica, educação, formação de jovens e futuros profissionais da indústria ou enfim, apenas futuros profissionais, futuros cidadãos brasileiros e é muito importante esse tema porque a robótica teve um crescimento muito interessante na última década no nosso país, no nosso sistema educacional e temos uma pessoa qualificadíssima aqui para esse programa de hoje do Diálogos com a Indústria Então seja muito bem-vindo, Paulo, à TV 247. Tudo bem com você? Oi, Guilherme. Já estou me sentindo muito confortável. Falar de robótica é sempre muito bom Maravilha, Paulo. Bom, então eu gostaria de introduzir também aqui ao pessoal da TV 247 um material que me ajudou a preparar essa conversa aqui porque eu acho que é um material muito interessante ele é um material que está aberto ao público, então quem tiver interesse em consultar esse material é muito bom. A gente pode deixar aqui no link, na descrição dessa nossa conversa que é a revista Indústria Brasileira, da CNI, da Confederação Nacional da Indústria de fevereiro, que tem reportagens muito interessantes, muito boas, aprofundadas sobre a robótica na educação, os benefícios, como isso pode ser usado como uma ferramenta para a nossa educação brasileira. Então eu gostaria de já dizer que eu vou referenciar essa revista em alguns momentos da nossa entrevista e, claro, convidar todo mundo que tiver interesse a ler esse material porque é um material muito rico e pode agregar para quem tiver esse interesse. Bom, Paulo, para começar aqui a nossa conversa, então, já vou deixar você aqui em destaque na nossa telinha, eu gostaria de falar para você introduzir, pedir para você introduzir essa questão da democratização do ensino de robótica, das disciplinas de robótica na educação regular. Por exemplo, em 2006, a robótica passou a ser parte do currículo do SESI das escolas do SESI, o Serviço Social da Indústria, e atualmente já tem aí quase 200 mil alunos em 400 escolas de fundamental e médio da rede SESI, e o Brasil também viu esse crescimento não só na rede SESI, mas em outras escolas também. Eu gostaria que você descrevesse um pouco como que foi essa explosão mesmo de disciplinas de robótica aí para as nossas crianças, nossos adolescentes que estão aí prestes a entrar no mundo profissional. Bom, beleza. Nós trabalhamos aqui no Serviço Social da Indústria, então as escolas do SESI, elas precisam estar conectadas com esse mundo industrial. Então, a escolha da robótica foi a escolha para nos conectar com as empresas que nos financiam, financiam o Serviço Social da Indústria. Então, o que acontece? Esse é o nosso diferencial, que a gente optou lá atrás, ter a robótica dentro das escolas do SESI, como algo importante no processo de aprendizagem. Então, a gente vai falar um pouco sobre os torneios depois, mas eu vou falar especificamente inicialmente por que a robótica. Inicialmente, a gente pegou carona num modelo que estava muito em voga nos Estados Unidos, quando o Barack Obama assumiu a presidência dos Estados Unidos. E se criou um movimento, que eles chamaram naquele momento de um movimento externo, que era um movimento, que era um método de ensino com base em ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Quando eu falo isso, eu não estou falando de aumentar a carga horária de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, mas é criar um modelo de forma a que todo o processo de aprendizagem, ele fosse muito baseado na solução de problemas. Então, o aluno, ele entra de fato no século XXI e a gente começa a romper com aquele modelo do século XX, que na verdade começou no século XIX, de você ter os alunos todos perfiladinhos na sala de aula, chega um professor na frente, lecionando, explicando, passando o conteúdo e o aluno passivamente recebendo aquele conteúdo. Dentro do processo de robótica, você começa um modelo que é diferente, que é um modelo em que vamos construir coisas. A partir de que forma? Eu vou olhar a minha realidade, eu vou para a minha comunidade, eu vou para a minha casa, eu vou entender quais são os problemas que eu tenho e de que maneira eu posso partir para a resolução desses problemas. E de que maneira a robótica ela pode auxiliar nesse processo. Então, você cria um aluno que é muito mais crítico, porque ele tem, primeiro, um olhar que é para a resolução de problemas. É um aluno que tem uma sensibilidade social grande, porque ele vai entender quais são os problemas, ele vai ter que priorizar os problemas, entender o que ele pode resolver, o que ele não tem condição de resolver naquele momento. Ele vai ser mais curioso, porque ele vai atrás das resoluções daqueles problemas, e ele cria um ambiente para, através da robótica, através da programação, através desse conteúdo de ciência e engenharia, resolver problemas. Então, a gente não está falando de simplesmente aumentar a carga horária de ciência e de matemática e de engenharia, a gente está falando de um modelo mental completamente diferente para a construção de uma nova escola. Então, isso foi fundamental nesse processo, e a gente fez isso muito em parceria com o que estava acontecendo no mundo, especialmente nos Estados Unidos. Essa é uma metodologia que transcendeu os Estados Unidos, foi para outros países também, e o SESI abraçou de maneira muito firme esse modelo, esse método de ensino. A partir daí, a gente começa a ter, de fato, um aluno muito curioso, trabalhando dentro desse modelo, trabalhando nessa metodologia. Buscando ações para resolver essas questões. E no SESI, a gente mudou a regra, que é muito comum nas outras escolas. Geralmente, você conversa com uma escola, ela fala o seguinte, olha, eu tenho robótica na minha escola, eu tenho aula de robótica na minha escola. No SESI, é um pouco diferente, a gente não tem uma aula de robótica. A robótica, ela está imersa em todos os conteúdos. Então, ou seja, quando eu dou aula de linguagens, eu trago a robótica para dentro da aula de linguagens. Quando eu dou aula de matemática, eu trago a robótica para uma aula de matemática. Quando eu tenho aula de ciências da natureza, eu trago a robótica para a aula de ciências da natureza. Até quando eu dou aula de ciências sociais. Então, por exemplo, nós temos uma parceria com a Microsoft, por exemplo, quando é aula de ciências sociais. Então, se eu vou falar de uma aula, por exemplo, de feudalismo, uma cidade feudal, os meninos, eles constroem no Minecraft, que é a plataforma da Microsoft, uma cidade feudal. Para construir uma cidade feudal, ele tem que saber o que é o feudalismo, como é que se estrutura uma cidade feudal, como é que funciona, o que é um senhor feudal, o que é um vassalo. Então, ou seja, eu pego uma estrutura, que é, teoricamente, as pessoas acham que é um brinquedo, e começo a criar um second life, uma segunda vida, criando isso. Eu posso fazer isso em uma pirâmide. Tipo assim, no Egito você tinha as pirâmides. Como é que funciona uma pirâmide? Da mesma forma, eu posso construir uma pirâmide a partir disso. Só que para construir a pirâmide, eu tenho que investir muito conhecimento para fazer isso. Então, o que acontece? Os alunos, eles acabam aprendendo no processo de pesquisa. Para entregar o produto, que é a pirâmide, eu tenho que investir muito tempo na pesquisa. E esse é um conteúdo que fica. Porque é uma coisa você memorizar coisas, quando você memoriza, algum tempo depois aquilo se vai. Agora, quando você está construindo algo, porque aquilo ali é importante, aquilo ali, de fato, tem um processo interessante, eu vou ver como é que isso funciona. Então, eu vou estudar lá na Roma Antiga, então tinha os aquedutos. Ah, que o imperador criou o aqueduto e foi o grande legado dele. Qual que é a tecnologia de criar um aqueduto? Vamos fazer um aqueduto aqui dentro? Então, ou seja, é esse tipo de construção que a robótica coloca. E aí, para tornar a coisa ainda mais atrativa, a gente estimula os alunos de robótica a participar de torneios de robótica. Aí vira uma festa. Aí é muito legal. Então, nós nos associamos à First, que é hoje a empresa que gerencia o maior torneio de robótica do mundo. Esse é um programa internacional, é um programa que existe em praticamente todos os países do mundo. E o SESI é o operador do torneio de robótica aqui no Brasil. Então, nós começamos a trazer os alunos nossos para esses torneios, e organizando esses torneios. Então, os torneios são divididos por modalidades, então temos desde robôs iniciais, que são construídos a partir de peças de Lego, até robôs muito sofisticados, robôs de 60, quase 60 quilos, em que os alunos disputam em alianças, em categorias. E aí é muito legal. E o que a gente faz é fazer com que os melhores alunos do Brasil vão competir nos torneios internacionais. E o que eu posso dizer para você é que em pouco tempo de investimento, os nossos alunos das categorias de entrada, que são as categorias de alunos do ensino fundamental, eles já ganharam, há dois anos atrás, eles ganharam o torneio internacional. Foi o melhor time de robótica do mundo. Eles participaram de um torneio na NASA, foram os primeiros colocados na NASA. Então, ou seja, é muito talento. Então, o que me deixa muito feliz de saber quando se investe nos nossos profissionais, quando se investe nas nossas crianças, o retorno é rápido e é um retorno que dá orgulho para todos. Perfeito, Paulo. Você mencionou que existe uma preocupação, muitas vezes, por exemplo, na aplicação social da robótica. Não é apenas você aprender por aprender, 100% tecnicista. Você tem ali uma preocupação. E tem um exemplo muito legal na revista, que mostra aqui vários exemplos, na verdade. Mas esse aqui, por exemplo, é de uma escola que era localizada em um assentamento do MST, o Centro de Educação do Campo Roseli Nunes. E ele mostra justamente aqui que usaram a robótica para aprimorar os trabalhos de pesquisa científica na área de sustentabilidade e agroecologia. Então, seis estudantes da Roseli Tech desenvolveram um projeto sobre produção de energia elétrica a partir de biogás sustentável das fezes de ruminantes. Então, muito legal. Eu queria mostrar só como exemplo de algo que você estava dizendo, né? Para não ficar só no abstrato. Mas, isso que você disse sobre as competições, eu gostaria de aproveitar esse gancho. A gente tem um dado legal, porque a maior parte, de 51% dos alunos brasileiros que competem, são do SESI. E você já falou sobre as competições, mas tinha uma pergunta interessante que é as pessoas que participam dessas competições têm um desempenho melhor na escola, tanto em exatas quanto em humanas. Isso foi um estudo feito e é mostrado, inclusive, na revista. Gostaria que você falasse sobre isso. Por que você acha que a participação nesses torneios, o envolvimento com a robótica, melhora o desempenho deles em relação aos alunos que não fazem isso, que não estão nos torneios? Enfim, qual que é o diferencial? É, o que a gente tem que perceber é que nesses torneios de robótica, o que conta não é só o desempenho do robô na arena. O desempenho do robô na arena é um dos atributos que é avaliado. Tem outras coisas que são tão importantes quanto. Então, por exemplo, para a modalidade introdutórica, a modalidade de chegada, que é em parceria com a FIRST e com a Lego, os alunos, além de desenvolver um robô de Lego, que tem que cumprir algumas atividades pré-determinadas, num tapete, numa área, eles têm que desenvolver um projeto. Então, esse projeto, como é que ele é desenvolvido? Ele tem que pensar. Ele tem um tema, todo ano tem um tema, esse ano foi energia, no ano passado foi logística, no ano anterior tinha sido espaço. Então, cada ano tem um tema. Então, a partir daquele tema, ele tem que desenvolver um projeto de pesquisa. E o projeto de pesquisa segue aquela situação que eu te falei, tem que identificar um problema e buscar a solução por um problema. O que acontece? Nesse processo, tem todo um processo de discussão para saber qual é o problema, de que maneira eu resolvo esse problema, como as coisas vão ser construídas. Eu tenho que apresentar esse problema. Então, o que acontece? Tem uma parte aí, lá na arena, que eu tenho muito de matemática e de programação. Agora, no projeto de pesquisa, eu tenho que ter alguém para apresentar esse projeto. Então, para apresentar o projeto, eu preciso ter alguém que seja muito articulado, que saiba se expressar muito bem. Então, obviamente, conta a questão de linguagens. Eu estou treinando para ir para uma competição que é internacional. Então, eu tenho que fazer essa apresentação em português e eu tenho que fazer essa apresentação em inglês. Então, toda turma começa a estudar inglês, porque o objetivo deles é ir para um mundial em inglês. Então, faz todo sentido ao longo do processo. Um dos critérios de avaliação, eu digo 25% dos pontos avaliados, se dá pelo componente socioemocional. Vão ter juízes que vão avaliar como foi o processo daquele time para organizar o robô e organizar o projeto de pesquisa. Então, eles vão querer saber de onde veio a ideia, como é que surgiu, por quê? Então, muitos vêm com uma experiência própria, porque acontece na vida deles, na comunidade deles, ou, às vezes, na casa deles. Então, eles vão contar toda a história. Se isso foi compartilhado, não foi compartilhado. Então, tem todo um processo que é muito organizado para você fazer um projeto de pesquisa, que é trabalhar competências de time. E isso é avaliado. Conclusão. A gente está treinando habilidades que vão ser muito requeridas no mercado de trabalho no futuro. E os alunos estão trabalhando sem saber como eles estão melhorando. E aí, um ponto que é extremamente importante, que você crie um ambiente tão propício para o estudo, para o trabalho, para uma vida saudável, que hoje a gente tem mais competidoras meninas que meninos. Por quê? Porque, na verdade, ali é um local de respeito. Ali é um local onde as ideias fluem. Ali é um local que você não tem o julgamento negativo. Ali é um local onde não é permitido o bullying. Então, as meninas são muito bem-vindas. Da mesma forma como você pode se expressar da maneira que você quiser, você pode vestir a roupa que você quiser, você pode ser você mesmo, porque ali é um ambiente onde existem regras. E essas regras são importantes. E se você não cumprir essas regras, você pode fazer o melhor trabalho do mundo. Mas você não vai ser classificado. Porque ser bombado na questão do comportamento socioemocional, no que a gente chama de core values, isso te desclassifica. Então, esse é um ponto muito importante. Então, já te respondo a minha pergunta. Um aluno que passa por isso, ele fica muito mais responsável. Ele começa a criar uma cultura de estudo, ele cria uma independência, ele passa a ser autônomo, ele começa a cobrar mais o professor, porque ele tem alguma coisa para apresentar. Então, o que acontece? Na média, os alunos começam a ter notas maiores. Obviamente, alguns vão ter mais aptidão para programação, vão ter notas melhores, matemática e ciências, mas você precisa de muitas outras coisas. Então, você precisa de ter competência e linguagem. É interessante, alguns produtos, os meninos apresentam modelo de gestão, eles apresentam plano de ação, protótipo de produtos. Então, ou seja, tem toda uma questão de empreendedorismo voltada, de relacionamento. Então, na média, são muitas habilidades que são trabalhadas ali, o que mostra, de fato, um melhor desempenho desses alunos no geral. Perfeito, Paulo. Eu gostaria de pedir a todo mundo que está assistindo, a gente está chegando aí na metade da entrevista. Então, por favor, se você está gostando, deixa o like no vídeo, é muito importante. O algoritmo do YouTube vai impulsionar nosso vídeo, nosso canal, para mais pessoas, mais gente vai ter alcance a esse conteúdo. Comente aí o que você está achando também, e inscreva-se na TV 247, caso você não esteja inscrito, para não perder nossas lives e nossos programas. Paulo, uma outra pergunta que eu gostaria de fazer em relação à estrutura da escola agora, nesse caso. A gente viu que o SESI está aí liderando esse movimento da robótica, ou pelo menos tendo uma grande parte. Como que o SESI encara a reforma do ensino médio que vem sendo implementada nos últimos anos? Para o SESI, isso favorece essas disciplinas de robótica, ou atrapalha? Muitas pessoas apontam críticas a como isso vai ser aplicado estruturalmente no Brasil inteiro, que tem diversos problemas de estrutura em relação à educação. Mas, especificamente, como que vocês aí, dentro da indústria, enxergam o novo ensino médio? O que eu posso dizer é que o SESI foi a primeira instituição a abraçar esse novo ensino médio. Nós já trabalhamos com esse novo ensino médio há cinco anos. Então, nós já temos turmas formadas no primeiro, segundo e terceiro ano, que já concluíram todo o processo. Na nossa avaliação, o que a gente percebe é que a média das notas dos alunos desse novo ensino médio em relação ao ensino médio tradicional, elas foram até maiores. Então, no caso do SESI, a gente tem uma experiência muito bem sucedida. E o que a gente olha muito claramente é que a definição do que é esse novo ensino médio, ela é muito interessante a partir do momento em que ela dá um protagonismo ao aluno. Isso é muito importante, porque o aluno pode definir quais são as matérias, as disciplinas, as habilidades que ele vai querer reforçar, dada a estratégia de vida que ele está criando. Então, ou seja, se ele quer, de fato, se envolver um pouco mais na questão de engenharia, ele já começa a puxar mais questões de matemática. Então, isso dá uma flexibilidade e dá um todo um processo de autonomia. Eu acredito na estrutura em que o aluno é protagonista do ensino. Então, ele ter a possibilidade de fazer escolhas, isso é muito importante. Então, eu posso dizer muito claramente que no SESI nós fizemos isso de uma maneira muito responsável. Então, trabalhando muito bem, tendo a possibilidade para que os alunos possam optar pelas disciplinas que são o que eles chamam de propedeuticas, que são as disciplinas básicas, que são linguagens, matemáticas, ciências, natureza e ciências sociais, ou até a gente incentiva muito os itinerários formativos, que é o quinto itinerário, em que o aluno vai fazer, em paralelo, um curso que dá uma profissionalização. Isso é interessante, porque o aluno pode caminhar nesse sentido e ele vai também, se ele quiser seguir a universidade, que é muito bem-vindo, ele também está muito preparado. Então, posso dizer que a implementação dentro do SESI foi muito bem feita, que o novo ensino médio dentro do SESI fez muito sentido e foi muito bem sucedido. Então, essa é uma experiência que a gente gostaria que tivesse em todas as escolas. Então, não estou acompanhando especificamente em outras, mas na estrutura do SESI fez muito sentido e está indo muito bem. Você falou que você não está acompanhando especificamente, mas você teria uma ideia geral de como as escolas técnicas, se elas estão capacitadas para receber, por exemplo, não necessariamente só o novo ensino médio, mas em relação às disciplinas de robótica mesmo, que tiveram esse grande crescimento na última década? Olha, quando você fala disciplina de robótica, eu não consigo imaginar a robótica como uma disciplina especificamente. A robótica é muito mais do que isso. é uma forma de você estruturar todo o conhecimento de uma área. Então, você pode utilizar a robótica de várias formas. Você está trabalhando o raciocínio abstrato em que você vai aplicá-lo de uma determinada forma. Então, isso é muito bem feito, isso pode ser muito bem construído. O SESI tem esse exemplo, nós acabamos de criar aqui em Brasília, que é o país todo, o SESI Lab, que busca exatamente da mesma forma o Museu de Ciência e Tecnologia, que o nosso grande objetivo é instigar os alunos a serem cientistas, pesquisadores, a buscar conhecimentos nessa área. Então, eu acredito isso como uma área muito mais difusa. Não como uma disciplina específica, que é a questão da robótica. A robótica pode ser daqueles alunos que eventualmente vão querer fazer engenharia mecatrônica, vão querer desenhar robôs, ou vão ser especialistas, talvez, na questão de programação. Isso pode ser muito específico, mas a robótica, ela transcende a isso. Eu vou trabalhar de que maneira eu posso também operar, eu posso também programar, mas eu vou entender esse modelo como modelo de pensar de que maneira. Construir soluções a partir de problemas existentes. Ter um tipo de abordagem para as temáticas da vida de resolução de problemas. Então, ou seja, isso é diferente. É diferente do modelo que eu aprendi. A forma como eu fui educado foi diferente. Era um modelo de memorização, de conteúdo, em que o professor explicava o conteúdo e eu ia memorizar e fazer uma prova. O que a gente está propondo é algo diferente. E esse algo diferente, ele se conecta mais com essa nova estrutura do ensino médio. Não é por isso que a gente olha com bons olhos. Legal. E agora falando sobre a questão da indústria em si, tem um levantamento da própria CNI que até 2025 o Brasil vai precisar formar 9,6 milhões de trabalhadores apenas para atender ao setor industrial. E como você vê que essa evolução aí, tanto nas aulas relacionadas à robótica e essas revoluções no ensino médio que estão acontecendo aí, não só na reforma do ensino médio propriamente dita, mas no avanço mesmo que nós tivemos nos últimos anos, como você vê se isso está ajudando a atender essa demanda de pessoal capacitado para lidar com a modernização das indústrias e, enfim, não só a modernização, mas a demanda de pessoal para as indústrias mesmo. Você acha que incentiva as pessoas a trabalharem nessa área? Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, a questão do impacto da tecnologia na vida das pessoas é algo muito forte. E o que eu posso dizer é o seguinte, a pessoa pode gostar, pode não gostar de tecnologia, isso pouco importa. A tecnologia, quando ela vem, ela muda todo o processo de produção, muda o processo de relações, muda tudo. Então, independente da pessoa querer ou não, gostar ou não, a tecnologia, a partir do momento que ela vai chegando, vai mudando. Então, se você analisar o que é uma indústria de transformação hoje, o que era há um tempo atrás, é completamente diferente. Se você pegar as relações entre as pessoas, quer dizer, com o WhatsApp da vida, os aplicativos da vida, é completamente diferente. Então, você querer manter a mesma forma de produção, a mesma forma de estrutura, esquecendo que a tecnologia está mudando tudo, é se equivocar. Então, o que acontece? Com certeza, nos próximos anos, as mudanças serão imensas e cada vez mais rápidas. Muito possivelmente, as transformações que aconteceram nos dez últimos anos, elas foram muito mais intensas do que as transformações que aconteceram em cem anos antes. E é bem possível que nos próximos cinco anos, as transformações serão mais intensas do que foram nos dez anos agora. E por aí vai. Então, o mundo é um mundo em transformação e transformação cada vez mais rápida. Ah, isso cria ansiedade? Cria. Isso deixa as pessoas um pouco ansiosas? Isso deixa inseguras, às vezes? Com certeza. Mas, não tem condições de falar para o mundo que eu quero descer. Não tem como fazer isso. Então, ou seja, eu tenho que me preparar para isso. Então, a melhor forma de preparar é começar a estudar. Então, o que acontece? A primeira coisa que é muito clara é o seguinte, e isso mudou. A ideia que as pessoas tinham no início, disse, olha, eu estou estudando para ser, sei lá, uma profissão qualquer. E eu me formei. Quem está pensando assim, não entrou no século XXI ainda. Porque a ideia de você se formar e concluir um curso não condiz mais com o século XXI. Por quê? Porque, na verdade, hoje você está em transformação o tempo todo. E aquele que é profissional, que não se qualificar e requalificar a todo o tempo, ele vai, ao longo do tempo, ficando à margem do processo de conhecimento, à margem do mercado de trabalho. Então, o que se tem nesse momento é a ideia da educação continuada. Eu tenho que estudar o tempo todo. eu tenho 50 anos e estou estudando, porque eu não quero ficar à margem do processo. Vou chegar aos 60 anos estudando, porque eu sei que as transformações serão intensas e serão extremamente importantes. Então, o que acontece? Quando eu olho para a indústria, eu tenho que ver o seguinte, ok, quais são as tecnologias que serão mais importantes? Quais são os desafios que acontecerão? Ah, a produção de energia que temos hoje vai ser igual ao que era no passado? O Brasil é um país de matriz limpa e que bom na área de energia, muito voltado para a parte de hidroelétricas. No futuro, está caminhando aqui hoje para a energia solar, para a energia eólica, hidrogênio verde, talvez, lá para frente. Então, ou seja, isso vai mudando. Ah, no passado, você tinha muito da indústria de transformados plásticos. Talvez a questão ecológica está se sobrepondo, talvez a indústria de transformados plásticos perca importância para outros. Ah, talvez no século XX a rota química era muito importante, talvez no século XXI a rota biológica possa ser mais importante. Então, ou seja, as transformações vão acontecendo. E à medida que as transformações vão acontecendo, novas habilidades, novos conhecimentos serão requeridos. Então, hoje, que tipo de profissional se deseja mais, é aquele profissional que tem o mais versátil, aquele que tem uma base de conhecimento mais sólida, mas que ele tem condições de fazer mudanças e alterações à medida em que as situações aconteçam. Então, ou seja, já foi feita uma pesquisa, se não me engano, na Universidade de Boston, dizendo que quem está nascendo hoje, muito possivelmente, ao longo da vida, ele vai passar, no mínimo, por cinco profissões. Eu não estou falando de cinco empregos, cinco profissões. E que muitas dessas profissões não existem hoje. Elas serão criadas no futuro. Então, a única coisa que a gente pode garantir é que a gente não está pronto para isso. Então, a gente tem que estar cada vez mais trazendo esse tipo de possibilidade de transformação. Por isso que a escola do César, a escola que eu defendo, para a escola pública, para todos, é criar um profissional que esteja apto a aprender. Porque o conhecimento básico, ele vai no Google, ele pega, ele precisa, basicamente, de um tutor, de um facilitador, de alguém que o ajude a ensinar, a compreender. Isso é extremamente importante. E o papel do professor só vai crescer ao longo dos anos. Porque o professor, ele vai ser o facilitador, o tutor. Ele não precisa ser aquele cara que vai expor o conteúdo. Porque o conteúdo, ele vai chegar até de outras formas. Mas ele vai explicar como pode ser feito isso, quais as melhores formas de pesquisar, de que maneira, quais caminhos seguir. Então, é algo que é muito diferente. Então, a qualidade do professor e a importância do professor só tende a crescer à medida em que a tecnologia avança. Esse é o meu ponto de vista. E que tipo de escola a gente precisa? Aquela que, de fato, forma pessoas, para que elas tenham um comportamento que seja apto a aprender. Que ele queira aprender o tempo todo. Que ele saiba que ele, eu sei o suficiente, talvez, para agora. Mas para daqui a dois ou três anos, isso não é bastante. Então, saber que eu tenho que aprender o tempo todo e que eu tenho que estar apto para fazer as mudanças e buscar novas informações à medida que isso desejar. Perfeito, Paulo. Eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui na conversa do 247, nesse programa hoje de diálogos com a indústria. uma conversa muito produtiva sobre as modernizações do campo da educação e também sobre perspectivas do futuro. Então, muito obrigado. Espero que você tenha se sentido confortável e sempre que quiser voltar as portas vão estar abertas aqui na TV 247. E se você que está nos assistindo aí gostou, peço por favor que deixe o like, inscreva-se na TV 247, demonstre aí essa forma de apoiar a gente que estamos construindo esse projeto progressista, independente e de qualidade aqui no YouTube gratuito para vocês. Paulo, alguma consideração final? Eu que agradeço o convite, Guilherme, foi ótimo passar essa meia hora aí com vocês, o tempo passou e eu nem percebi, foi muito legal, muito legal mesmo, um grande abraço a todos e vamos estudar cada vez mais, vamos investir em robótica, vamos investir num pensamento crítico e vamos construir um país melhor, com certeza. Perfeito, Paulo, assina embaixo. Então, muito obrigado, gente, valeu, Paulo, e tchau, tchau. Grande. Tchau. 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 Tchau.